Música Olha só, eu tô aqui no Espírito na Brasa, que tá com nova direção, encontrei a Catita, que sempre tô vendo a Catita por aqui, e ela gostou de uma coisa que eu também gostei. Agora pra gente levar pra casa, pode escolher o que quer levar, né? Lógico, carne com batata, deliciosa. Adoro também. Também gosto. E assim, ó, com esse calor você pode escolher só salada, o que você quiser, né? Muito. E na quantições? É, na quantidade que a gente quiser. E como vão as aulas? Tudo bem, graças a Deus. Olha, tá bonita, hein? A Catita tá linda. E vamos falar da comida, acho que a comida ajuda também. Vamos lá? Bom apetite. Obrigada. Por falar em saladas, olha isso aqui, gente. A variedade, o frescor dessas saladas, aqui no Espírito na Brasa, como eu disse, que sob nova direção. Juninho, o que que muda agora daqui pra frente? Eu já falei com a Catita, uma das coisas que muda é a gente poder escolher o que vai levar pra casa e pesar, né? Isso mesmo, Cida. Continua aí, né? A pessoa pode vir e escolher o que quiser levar pra casa e é tudo fresquinho e tudo feito na hora. E mudou o preço? O que que mudou? Mudou sim, Cida. Mudou os preços. Agora a gente tem o self-service à vontade, né? Por R$14,99. Você come à vontade. Continua o quilo, se a pessoa quiser optar pelo quilo, também pode... E tem o rodízio também, né? Rodízio durante a semana tem promoção? Rodízio todos os dias, Cida. De segunda a domingo, R$44,90 preço individual e R$79,90 o casal. Ah, que legal. O casal R$79,90 e individual? Individual R$44,90. R$44,90. E tem uma outra novidade também, que tá abrindo todo dia? Isso, abre todo dia. Na segunda-feira que não tava aberto, agora a gente abre também na segunda. Muito bem. E continua aquela promoção de quem faz aniversário, se trouxer bastante gente e ganha o... Sim, sim. Se o pessoal trazer um grupo de pessoas, de 10 pessoas, a sua refeição sair por conta da casa. O aniversariante ganha comigo. É. Agora, tá chegando o final de ano, a época de confraternização. Vocês já estão fazendo reservas? Já, sim. É só nos procurar ou ligar ou vir pessoalmente aqui, né? E que a gente faz a reserva pra vocês. Ainda tem marmita e marmité? Tem, marmita e marmitex. Tem as marmitas de andar, né, Cida? E as marmitex a partir de R$10,00. A marmitex e a marmita depende pra quantas pessoas. Isso, isso. Aí você pode pegar pra duas, pra três, pra quatro, pra dez. Olha, de segunda a segunda você pode agora vir aqui no Espeto na Brasa. É muito bacana, muito legal, tá diferente. Vem conhecer o novo Espeto na Brasa, né? Isso, vem sim. A gente tá aqui à disposição pra atender vocês. Sou a Cecília e eu assisto a Tenda da Cida. Ah, que linda! Ei, 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 ei I said, hey!